É isso mesmo, Roberto. Estamos de volta aqui na Avenida Santos Dumont e viemos ver se as máquinas teriam voltado a trabalhar. Infelizmente, não. A situação continua essa aqui, como vocês podem observar nesse momento. Alguns veículos vindo ainda na contramão devido às condições péssimas da Avenida Santos Dumont. Lembrando que esta obra, o governo do estado deu início. Eles iriam fazer. Só que como o prefeito da cidade tomou de conta da obra, disse que a obra seria dele. E desde quando ele tomou aí frente da obra, a obra parou e as máquinas sumiram. E hoje, segunda-feira, dia 29, continua aqui, dessa forma, parado. Infelizmente, eu não sei se vocês conseguem pegar aqui, o trânsito ainda continua muito bagunçado. Agora mesmo o carro passou aqui na contramão e a situação é essa. Olha lá, as motocicletas tendo que vir ainda na contramão, procurando justamente o trecho melhor da Avenida Santos Dumont. Enquanto este outro lado continua nesta situação. Novamente, repito, a pedido do deputado Francisco Tagib foi conseguido com o governo do estado para que fosse feita toda a recuperação da Avenida Santos Dumont, esse trecho aqui que está bem ruim. Mas aí o prefeito tomou de conta, disse que a obra seria dele e desde este momento o governo do estado deixou nas mãos do prefeito José Francisco e infelizmente a obra parou. A pergunta é, o que é que vai ser feito aqui? Por que que parou as notas? Nenhuma nota foi lançada aí pela prefeitura para falar por que que a obra parou ou se vai continuar. E a população caldoense fica nesta situação, infelizmente. De volta ao estúdio, com você. De volta ao estúdio.